Aquele homem de 72 anos, agora segundo a defesa, ele é portador de sofrimento mental. Aí é hora de perguntar para o advogado, para o psiquiatra dele, se ele é doido, como é que ele estava dirigindo, embriagado e ameaçando matar, mas quem vai para a rua, vai. A sentença concedendo a liberdade provisória a Moacir Carvalho de Oliveira Filho foi expedida pela justiça no início da noite. O documento prevê medidas cautelares, como pagamento de fiança no valor de 100 salários mínimos, suspensão por seis meses da carteira de motorista, recolhimento domiciliar noturno em dias úteis e integral aos sábados, domingos e feriados por seis meses e o uso da tornozeleira eletrônica. A liberdade concedida ao idoso, segundo a promotora de justiça Michele Magalhães, levou em consideração que o acusado não possui antecedentes criminais. Foi juntado ao processo um laudo médico-psiquiátrico, comprovando que o réu possui transtorno afetivo bipolar e faz uso de medicamentos controlados. Moacir foi preso depois de baterem nove veículos e atropelaram um lavador de carros em BH. Vídeos mostram o motorista do carro de luxo avaliado em 500 mil reais, discutindo com os donos dos veículos atingidos. Não é possível que alguém faça isso desse carro se não saiu. Quem é ele? Aposta pegando fogo. Eu vou te matar. Ele chega a partir para cima de uma mulher. A filha dela estava gravando na hora. O que me chamou mais atenção foi o estado de embriaguez dele e o deboche, que ele saiu falando que ia matar, que inclusive ele, minha filha estava filmando, documentando o que aconteceu, ele veio em cima dela, eu fui proteger ela e ele me bateu. Quando ele veio para me bater, eu coloquei a mão, ele bateu na minha mão, então assim, menos mal. Você vai vir para cima de mim de novo? De novo? Você bateu na minha mãe? Veio me agredir? Veio me agredir? Veio me agredir? O idoso foi cercado e empurrado e chegou a ser atingido por um tapa. O homem cai no chão e as pessoas o ajudam a se levantar. Quando a polícia chegou, ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Como ele estava com a capacidade psicomotora alterada, com andar cambaleante, fala desconexa, olhos vermelhos e totalmente, visivelmente, embriagado, ele foi preso pelo crime de trânsito na condução de veículo após consumir bebida alcoólica. A confusão começou quando este carro saía de uma vaga e foi atingido pelo veículo dirigido pelo idoso. Em seguida, o Porsche bateu em nove carros que estavam estacionados. E só parou a 50 metros do local. Um lavador que estava na calçada chegou a ser atingido e foi levado para o pronto-socorro. Alguns veículos que estavam estacionados eram de funcionários de um restaurante, como este garçom, que não tem seguro do carro. Agora, rebocar para casa, a gente fez um grupo, a gente tem um grupo aqui, né? E a gente vai correr atrás disso. Montamos um grupo, pegamos um boletim de ocorrência e vamos correr atrás. Esses dois amigos caminhavam na calçada quando houve a batida. Por pouco, eles não foram atingidos. A gente tomou um susto com o carro vindo na direção, mas nada atingiu a gente. O carro seguiu em frente, ele já estava sem roda, bateu num outro carro na frente. E você vê que a pessoa estava completamente fora de controle, continuando acelerando o carro o tempo todo, mas o carro simplesmente não foi mais para frente porque não tinha roda. E a gente viu o carro vindo. E aí o poste, o Ford Car, que estava perto do poste, a gente estava bem do lado. Então, assim, deu a sensação que se não tivesse o poste, o carro tinha vindo e apertado, né? Esmagado a gente de alguma forma. O empresário foi levado para a delegacia. Depois de prestar depoimento, saiu com o rosto coberto e não quis falar com a nossa equipe. Ele foi levado para o Seresp, na Gameleira. E aí Obrigado.